Novo aplicativo para você ganhar dinheiro apenas jogando. Jogos muito bacanas, fáceis, simples, para você pontuar muito rápido e conseguir sacar mais rápido ainda. Tem aplicativo pagando via Pix a partir de valor de saque mínimo baixo. São aplicativos confiáveis que eu tenho certeza que você vai gostar. E aí, está afim de ganhar dinheiro apenas jogando jogos no seu celular? Então já comenta aqui embaixo, eu vou ganhar. Então vamos deixar de conversa e bora fazer dinheiro. Muito bem meus amigos, esse aqui será o primeiro aplicativo de jogo que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Aplicativo realmente bem bacana, desse carinha aqui que tem que enfrentar os zumbis, esse é o nosso objetivo. Aí aqui vocês podem ver que conforme você vai passando de nível, você clica aqui em cima para coletar essas moedinhas douradas. Eita, cheguei no chefão da fase, peraí, clicar aqui que eu vou ter o poder de ataque maior, vamos ver, beleza. Já ganhei isso, tomara que eu consiga vencer esse carinha aqui, viu? Tome, passei, completei o nível, já passei aqui para o nível 3 e agora é isso. Se você quiser que ele corra um pouco mais rápido, é só clicar na tela, pressionar, que aí você consegue isso. Clica aqui agora. Aqui embaixo você tem essas opções para aumentar a saúde, veja que eu acabei perdendo ali, né? Porque estava enfrentando os outros zumbis. Tomara que eu consiga passar de nível aqui agora. A gente vai usar esse dinheirinho verde aqui, ó, que nós ganhamos nas batalhas, para poder justamente, pessoal, fazer esses upgrades aqui do nosso jogador. E agora acabei perdendo. Ainda bem que eu posso continuar jogando, ó, já continuei aqui a partida. Maravilha. Antes de continuar explicando sobre esse aplicativo e os outros que eu vou mostrar nesse vídeo, já aproveita para deixar o seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e ative também o sino de notificações para ser avisado toda vez que tiver lançamento, provas de pagamento e sempre teve provas de pagamento aqui no canal. Eita, aqui já estou com a vida quase zerada. Já era mais uma vez. Esse aqui, pessoal, é um entre vários aplicativos que você pode utilizar para pontuar no app principal dele. Vou voltar aqui agora para o início. Porque aqui, ó, nós vamos ganhar pontos para poder coletar essas moedinhas douradas na medida que a gente vai cumprindo aqui o objetivo, ó. Eu tenho que derrotar uma quantidade de zumbis e tal, e aí aqui é que depois eu posso coletar as moedas douradas. Assim que você clicar para fazer o download do aplicativo, você vai ver essa tela aqui. Você vai criar a sua conta via Gmail, tá? Muito simples, até por isso que eu nem terei print nesse momento, porque realmente é só fazer o login. Se não aparecer logo de cara o login, você pode clicar aqui, ó, nessa parte de Rewards, ou aqui em cima, ó, nesse ícone aqui do lado, ao lado de Daily Gifts, né, que é o check-in diário, para você poder fazer o seu login no aplicativo. Aqui em Daily Gifts, ó, nós podemos receber pontuações diárias, né, entrando no aplicativo. E basicamente nós vamos ganhar pontos dessa forma, ó, tendo que baixar outros apps e jogos para receber pontos na medida que nós vamos cumprindo aqui as tarefas. E ainda tem outras opções de tarefas também, ó. Você seleciona aqui o jogo, por exemplo, aí ele vai mostrar aqui o jogo para vocês, ó. E aqui nesse aqui de heróis, eu tenho completado 10 missões, ó. E aí vou cumprindo aqui os objetivos, né, e coletando as moedas douradas. Então sempre você vai clicar aqui em Play Game, que ele vai te encaminhar automaticamente para Play Store para fazer o download do jogo. E aí, pessoal, eu recomendo que você sempre comece a jogar os jogos, quando você fizer o download, através da página inicial do aplicativo mesmo, tá? Venha para cá primeiro. E aí você vai clicar depois em Play Game, e não pelo ícone que é criado ali na tela inicial do nosso celular. Ou seja, aqui, né, por exemplo, ó, esse é o joguinho que eu estava jogando. Então eu não vou clicar por lá, e sempre pelo aplicativo principal. Aí aqui mais abaixo, ó, no app, vocês notaram que temos mais duas opções. Temos essa aqui, ó, de extra coins. Aí aqui, ó, como vocês podem ver, né, vamos ter também mais opções de, além de jogos, outros aplicativos aleatórios que você pode fazer o download. E vai ganhar pontos aqui, também por usar eles, né, e completar aqui algumas tarefas que eles estiverem pedindo. Essa é realmente a opção melhor que você tem para acumular pontos rápido. Aqui você pode selecionar ainda por High Payment, que é o que vão te dar a pontuação maior. E também aqui por Easy, né, aqueles que são considerados mais fáceis. E aí até melhor para você já ver aqui quais são os mais fáceis, para você ganhar pontos logo. E depois, aqui embaixo, você tem aquela outra opção, né, para baixar jogos e receber pontos por minuto. É aquela opção mais clássica, né, em comum que nós temos. Opa, esse aqui está aparecendo vários jogos para mim, ó. Não aparecia antes, beleza. Aqui seria até uma opção interessante, realmente, se eu fosse utilizar essa tarefa aqui nesse aplicativo. E além disso, pessoal, também, ó, vocês podem notar que aqui ele vai aparecer todos os aplicativos que eu tenho no celular. Veja só, todos os aplicativos de jogos que eu tenho aqui, ó. E aí eu posso selecionar qualquer um deles e utilizar e ganhar pontos também. Pera aí, eu vou ver aqui um bacana. Rapaz, se eu fizesse isso, hein. Daqui a pouco eu vou mostrar esse aplicativo aqui para vocês, ó. Mas eu vou clicar agora aqui. E é o seguinte, você vai permitir aqui, né, a autorização do app. Autorizei aqui, né, ganhei uma pontuação extra, beleza. Agora sim, ó, já foi para o meu saldo. Mas pera aí, né, ainda não acabou não. Não, eu vou selecionar esse aqui, não vou selecionar aquele mais não, quero ser logo. Aí eu vou autorizar, clico por aqui, ó, launch. E vocês vão ver só a minha vingarice. Qual é? Aqui, pessoal, na medida que nós vamos jogando, ó, ele vai contabilizar os pontos também. Aqui em cima, ó. É para girar, não sei se está contabilizando ou não, não tenho certeza, né. Mas aqui em tese, seria para contabilizar os pontos. Não sei se esse aqui vai validar. Aí qual é a minha intenção? É usar um aplicativo fácil de ganhar dinheiro, como esse aqui. Que eu ia assistindo anúncios, né, para pontuar. Aí, consequentemente, eu ia acumular pontos aqui para ganhar dinheiro com esse app. E acumular pontos para também o aplicativo principal. Estão entendendo a minha jogada? Eu fiquei aqui um tempinho, ó, e ainda não ganhei pontos. Eu devo ficar mais... Pera aí, tá aí, viu? Hum... São 45 minutos ao total. Mas eu acho que não é só nesse jogo, né? Só em vários. Não é possível. 45 minutos é muita coisa. Mas vocês entenderam aqui qual é a minha intenção? É pegar alguns desses jogos aqui que você já tem no seu celular também, tá? Aí você seleciona algum bom jogo que vai te dar dinheiro também. Você consiga acumular pontos rápido. E aí, pessoal, ao final disso, se você estiver utilizando eles, você também vai acumular pontos para poder sacar nesse aplicativo aqui. E para fazer o saque, é só você clicar aqui do lado, ó, em Rewards. E aí, vejam só. Nós vamos ter a opção de saque aqui para a gente no PayPal, né? Vou mostrar ainda o aplicativo pagando via Pix no vídeo. O valor mínimo aqui de saque são de 10 dólares, que é mais ou menos 50 reais, né? 20 dólares e até 40 dólares no PayPal. Tem a opção aqui da Visa, mas não interessa a gente. E para você ter acesso ao link de convite, ó, basta que você clique aqui em cima nesse ícone. Como eu já mencionei para vocês, ó, e aí você vai clicar aqui, ó, em Referencial Code, que aí você vai poder colocar um código de convite, mas, sinceramente, não sei. Isso aqui não existe, né? Código de convite de 8 caracteres. Não precisa. Quem entrar aqui pelo link não precisa colocar código. O seu link para você convidar vai ficar aqui embaixo, ó. Aí você vai poder convidar os seus amigos. E também ganhar pontos, né, na medida que eles forem utilizando, mas o aplicativo não deixa claro a pontuação que ele dá para a gente por convite. Então, aplicativo bacana, né? Vou deixar o link dele aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Aquele outro aplicativo, ó, que eu mencionei para vocês, foi esse aplicativo aqui, pessoal, e eu estou gostando muito dele, realmente. Ele tem várias opções de jogos. Esse aqui você não precisa fazer o download. E é o seguinte, ó, ele você vai conseguir sacar via Pix a partir do valor muito baixo, ó. Já tenho aqui 52 centavos. Posso clicar em sacar. E aqui, ó, a partir de 50 centavos até 20 reais a gente já pode fazer a retirada. Aqui, ó, 50 centavos, sacar. Enquanto isso, ó, está contabilizando lá a pontuação para o outro, viu, o principal. Então, essa é a estratégia que vocês podem utilizar. Mas de vez em quando vai aparecer algum anúncio aqui. Aí você vai clicar aqui, ó, em vincular para poder fazer o saque, né, via Pix, esse aplicativo. Seleciona a sua chave Pix aí da sua preferência. Pois coloca aqui as informações, nome, sobrenome, tudo certinho, né? O prazo de pagamento, ele fala que é de até 3 dias úteis, mas geralmente está pagando no mesmo dia. E essa empresa aqui, pessoal, ela é confiável e eu estou recomendando ela para vocês porque é do mesmo desenvolvedor do Kawai. E a gente sabe que o Kawai é um aplicativo super sério, está aí há vários anos e pagando certinho. Eu já ganhei uma boa grana no Kawai. Vocês também podem ganhar, tá? E aqui agora temos essas opções de jogos, onde você seleciona aqui qualquer um desses e aí começa a jogar para ganhar a sua pontuação. Tem esse aqui da árvore do dinheiro, por exemplo, que é só você clicar na tela. Aí aparecem aqui os pontos. Você clica em receber. Recebi aqui a moedinha dourada. Ótimo. O que vale para a gente? Realmente são essas moedinhas aqui que aí nós vamos conseguir sacar. Sempre, ó, antes você vai ter que clicar aqui, ó, nas moedas para fazer a conversão delas para o dinheiro de saque. Então você clica aqui, ó, em transferir. E aqui vejam que 200 moedas, né, equivalente a 2 centavos. Então você vai, a cada 100 moedas, né, equivalente a 1 centavo. Então você clica aqui sempre em transferir para fazer a conversão, né, e conseguir sacar. Como mencionei, já está pagando. Vale a pena. Você não precisa fazer download desses jogos. Então o link dele vai ficar no primeiro comentário fixado. E aí, pessoal, já contou o tempo que eu fiquei lá no joguinho também, no outro app. Então tem que ficar 45 minutos, pelo visto, utilizando, né, realmente cada um dos aplicativos para receber uma pontuação aqui desse app. Vamos ver se ao final vale a pena, né? E agora, pessoal, outra boa opção para você ganhar dinheiro apenas jogando, ó, é esse aplicativo aqui também muito confiável. Esse tem um valor de saque mínimo muito mais baixo, onde você vai conseguir sacar a partir de apenas, ó, R$1,49, R$2,98, R$7,46, no máximo até R$59,65. E tudo que você precisa fazer para pontuar é jogar. E tendo em consideração ainda que você já começa aqui com a pontuação equivalente a 80% da pontuação necessária de saque. Ou seja, você vai precisar jogar bem pouquinho para já conseguir fazer a primeira retirada aqui no aplicativo. E é basicamente a mesma coisa, né? Seleciona esses jogos que vão aparecer na opção principal aqui e você baixa eles, né? Faz o download, clicando aqui em jogar agora e você vai receber pontos por minuto utilizando eles. Além disso, também adicionaram recentemente essa oferta aqui, ó, de pesquisas. Claro, né? Isso se você gostar dessa opção de pesquisa aqui, ó, pode ser interessante para você, né? Ele dá até uma boa pontuação. Mas o carro-chefe realmente é essa questão aqui dos jogos. Outra forma para você pontuar, caso queira, é convidar amigos, ó. E aí você pode clicar aqui em perfil, que aí você vai ter acesso aqui ao seu link de convite, ó, clicando aqui no link, ó, de convite um amigo e ganhe. E aí para fazer o saque, basta clicar na opção de recompensa e depois aqui no PayPal e você ter acesso a esses valores de saque. E o pagamento é muito rápido, é em menos de 24 horas. App também, vale super a pena, continua pagando corretamente. E o link para você fazer o download dele vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, deixou o like, se inscreveu. Até o próximo vídeo e agora, bora fazer dinheiro!